Fala clã, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Pra você que não me conhece, eu sou a Renegada Gamer. E hoje, como tá no título, tô trazendo minhas configurações de jogo. Lembrando que eu sou do Playstation 4, então essas dicas, essas orientações aí serão mais úteis pra quem é do Playstation. Mas se você joga no PC, assiste até o final que é maneiro também. Pode ser que tenha alguma coisa aí que você não saiba. E se tiver, por favor, comenta aqui embaixo que eu vou ler tudo. Eu gosto de ver os comentários de vocês. Renê, você me ajudou? Renê, você não me ajudou? Renê, não mudou nada na minha vida. Renê mudou completamente minha vida. Fala pra mim que eu quero saber e é nóis. Lembrando que o seu like é muito importante. Ele é a ferramenta que a gente tem pra avaliar se vocês gostaram ou não de um vídeo. Então deixa bastante like nesse vídeo pra entender que ó, tá top. E se você curtir, se inscreve no canal também. Vamos ficar muito feliz que a família cresça e cresça e cresça mais e mais. E ficar gigante. Poder do clã. Vambora. Chegando a inflação e vamos pro vídeo. Começando pelo começo, estamos aqui no menu do Battle Royale do Warzone. Apertando Start, vamos pras configurações de controle. E nas configurações de controle eu gosto de usar o esquema de botões táticos. E eu uso isso desde 2013, 2014, que foi quando eu comecei a jogar FPS online. No COD, no caso, né? E essa configuração sempre me atendeu melhor. Por quê? Quando eu comecei, eu não tinha controle profissional. Controle profissional são controles com botões extras. Mas isso é conteúdo pra outro vídeo, que vai sair também essa semana o unboxing do meu controle. Enfim, qual que é a diferença do controle tático pro controle padrão? O padrão, você deita no bola. E o tático, você deita no R3. Na prática. Você tá aqui, quer dar o drop shot no cara. Você tem que tirar o teu dedão do analógico e apertar o bola. Então, você tira o dedo da mira pra poder deitar. E eu acho que isso, você acaba perdendo muita precisão. Com o controle tático, você aperta, entendeu? Você não tem que tirar. Você pode continuar aqui e apertar pra deitar, que ele vai deitar. Você não tem que fazer esse movimento assim. Eu acho melhor. Mesmo com controle profissional, eu gosto de deitar no R3. Continuando. Zona morta. Eu uso a mesma do Fortnite 0.08. Sensibilidade horizontal e vertical. Sempre deixo a vertical com 1 a menos da horizontal. E essa sensibilidade de 10 horizontal e 9 vertical é nesse controle aqui, tá? No controle da SCUFF. Já no controle do PlayStation, eu gosto de deixar 2 unidades de sensibilidade mais alta. Já no controle do PlayStation, eu gosto de deixar 2 unidades de sensibilidade mais alta. 12 horizontal e 11 vertical. Deixo um pouquinho mais alto porque o analógico do PS4 é mais durinho que da SCUFF. Sinto isso, pelo menos. Multiplicador de sensibilidade, eu deixo 1 mesmo, né? Tipo de curva de resposta de mira, uso dinâmico. Porque eu não sei explicar, eu ouvi falar que era melhor e deixei. Vibração do controle desligado, eu acho que isso atrapalha. Ajuda de mira, o que que é bem interessante? Eu recomendo você deixar o padrão ou precisão, que são as mais comuns, né? Eu não cheguei a usar a ajuda de mira focando, porque na descrição dela ali fala que ela dá muita desaceleração na mira. E isso pode atrapalhar você se você estiver brigando com muitas pessoas ao mesmo tempo. Tipo, os caras ficam muito perto, a ajuda de mira pode mais te atrapalhar do que te ajudar nesse momento. Eu uso a precisão, que é um pouco mais forte do que a padrão. O que que acontece? O teu boneco tá... O boneco entrou na sua mira, você passou a mira por cima dele. Ele vai dar uma... Eu não consigo falar essa palavra. Ele vai dar uma desaceleração pra que você tenha um controle um pouco melhor do seu spray. Eu acho top. Aqui eu deixo tudo meio padrão. Aqui é interessante também. Comportamento de uso e recarga. Eu deixo no toque contextual. No toque contextual, você só aperta o quadrado de leve pra pegar alguma coisa, não tem que deixar pressionado pra pegar. No toque para recarregar, acontece isso. No toque para recarregar, você tem que deixar apertado o botão pra pegar um item. Enquanto no toque contextual, você só dá um toquinho e pega. Entendeu? Muito mais rápido. Indo pra comportamento de placa em blindagem, eu deixo em aplicar todas. Essa é uma função nova. Eu acho que ela veio recentemente. E o que acontece? Você deixa pressionado pra apertar o triângulo e ele vai passar todas as placas seguidas. Caso você queira cancelar essa ação, é só apertar o triângulo de volta. Muito mais tranquilo do que ficar apertando, 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 apertando pra passar um por uma. Um por uma é muito complicado. Movimentação. Comportamento ao deslizar e tocar. Essa aqui eu acho que não tem nada diferente que eu uso. Corrida automática eu deixo desativado porque o boneco faz muito barulho quando corre disparada. Fica correndo, então tem hora no jogo que eu gosto de ficar andando, né? Pra não fazer barulho. E aqui tá tudo padrão, né? O resto, tudo padrão. Configuração geral. Eu deixo um pouquinho mais de granulação. E a perda de foco por movimento do mundo, que é aquele blur, eu deixo desativado. Eu não curto isso. Tem gente que gosta, né? Eu não curto. Eu gosto de colocar daltonismo também, que eu coloco delteranopi. O jogo fica um pouquinho mais clorido. Dá pra diferenciar um pouquinho, pouquinho, muito pouquinho, melhor. Uma rose no escuro, muito pouquinho, muito... E é isto. O formato do minimapa eu gosto de deixar quadrado. Ele cobre uma área maior do que o redondo, pelo menos dá a impressão. Rotação no minimapa eu deixo ativado, mas se isso te dá gasto, você pode deixar desativado. Áudio. Mixagem de áudio. Eu gosto de deixar frequências baixas mais altas. Eu acho que os passos ficam mais perceptíveis. E eu acho que você tem uma percepção maior também de saber onde que tá a Minuxiris quando é uma cidade vizinha. Música eu deixo praticamente nada, diálogo assim... Ah, tá pra desativar a música do Juggernaut, não sabia. Efeitos sonoros de marca de acerto. Eu gosto de deixar o clássico, você pode deixar no padrão MW e sem nenhum. Eu acho estranho deixar sem nenhum. E deixa eu ver o que mais tem aqui. E é isso, rapaziada. Caso queiram dar um foco maior em alguma região, pausa o vídeo, tira um printzinho das configurações. E eu dou um destaque especial para as configurações de placa, né, pra passar todas as placas, né, ao mesmo tempo. O ajuste de mira também, eu acho que o precisão, ó, top. Mudo mapa, não esquece de mudar mapas, né, tá de feliz pra cara. Toque contextual. E é isso, clã, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, não se esquece de deixar o like. E essa semana sai um vídeo aí das minhas armas favoritas também, acho que isso vão curtir. E é nóis, fui!